Esses caras estavam prestando socorros a Matt quando o pai do menino chega e afasta os dois. Segundos depois, esse mesmo pai grita pedindo socorro. E me ajude! Você poderia ter deixado os socorristas fazerem o trabalho deles, mas não! O seu filho me tirou da frente e salvou a minha vida. Como é que você sabe que eu sou especificamente o pai desse menino? Eu poderia ser o tio, o irmão ou qualquer outra pessoa próxima. Explica isso daí. Uma cena do protagonista no confessionário, mas para introduzir a história do que de fato confessar algum pecado. Os olhos dele apagavam e ele avançava bem devagar. E o outro cara vendo aquele olhar tentava ficar longe dele. O meu pai o acertava e o prendia no canto. Soltava o demônio. E eu não entendia isso. Bom, a meu ver me parece uma possessão. Eu não conseguia entender, não naquela época. Mas você entende agora. É, eu não sei se se vestir dos pés à cabeça saindo por aí dando uma de justiceiro. É uma boa definição de ter entendido alguma coisa que foi exposta aí. Gritem o quanto quiser. Vamos, deixem-me ouvir seus gritos. Gritem alto. Ninguém dá a mínima por aqui. Oi, como ela é sociopata. Ai, a risadinha de vilão. Eu duvido vocês acharem uma mensagem mais motivadora do que um profissional de direito que precisa trabalhar de justiceiro de noite porque vive perdendo o caso. Eu acho que estamos aqui para defender os inocentes. E eu acho que os inocentes incluem todos que ainda não foram condenados por um crime. Sabe? Como a lei estabelece. E é com essa definição que uma caralhada de criminosos não vão para a cadeia. Podemos, por favor, tirar as algemas dessa moça de 50 quilos? Comentários desnecessários. O demolidor utiliza do método de detecção de batimentos cardíacos para medir a verdade de uma pessoa. Aqui vai um pequeno detalhe óbvio que vira e mexe a área da saúde precisa reexplicar. Isso não funciona. Propaganda da Microsoft. Momentos que descobrimos que tudo se tratava de um plano de uma mega empresa do mal, eeeh, blá 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 blá. Aí comecei a contar o que eu descobri. E tudo ficou embaçado, como se eu tivesse drogada. Aí eu só sei que eu acordei no meu apartamento, coberto de sangue. Se eles tinham a capacidade de encenar um crime para te acusar falsamente, não teria sido mais fácil ter te matado e encenado uma cena que fizesse parecer que você se matou. Você acabou de me dizer que eles te drogaram. Eles poderiam então ter agido te induzindo a alguma overdose, ou até mesmo colocar chumbinho no seu café e depois limpar as provas. Mas não, eles preferem fazer todo um rolo complicado de colocar você como a culpada de uma morte, deixando você viva, para então encenarem que você fez um suicídio dentro da prisão, e tudo isso com as câmeras estranha e convenientemente desligadas? Sério, que precisaram de tudo isso quando poderia ter se livrado de você de maneira mais simples? Eu sei que eles tentaram matar ela antes, mas isso não explica o fato de eles terem tido tanta dificuldade em tê-lo feito, e ainda assim não ter usado algo parecido com as estratégias anteriores. Sabendo que um grupo de criminosos está atrás de si, o que essa garota faz, vai justamente no lugar mais óbvio que esperariam lá estar. E mais uma vez o nosso grande acompanhante no mar do roteiro, o clichê do flashback. Mesmo que ela tenha notado que o homem mascarado esteve ali para salvar ela, teria sido mais plausível ela ter corrido do que ficar parada tentando tirar alguma satisfação dele. Aliás, já que estamos nessa cena, alguém poderia me explicar como esse pendrive continuou funcionando mesmo depois de a pessoa que o carregava ter caído 7 metros de altura no meio de uma chuva molhando o dispositivo? Boa pergunta, por que você não foi para sua casa? Aqui os criminosos decoraram o endereço e tentaram te matar uma vez. Eu realmente não tentaria mexer muito. Você tem duas ou três costelas quebradas, possível traumatismo, um ferimento de perfuração e essas são as coisas que eu sei. Ainda assim, com apenas alguns curativos, mais pra frente ele consegue dar uma surra em mais de cinco caras ao mesmo tempo. Se importa em me dizer como um cego de máscara acabou espancado quase até a morte na minha lixeira? Quanto menos souber sobre mim, melhor. Grande desculpa para não ter que explicar que é um advogado incompetente. Eles sequestraram um menino. Quem sequestrou? Os russos. É sempre um russo. Tem umas coisas que eu não te contei sobre mim, Claire. Você não me contou nada sobre você. Convenientemente, esse cara mostra o distintivo no olho mágico bem no momento que ela bate o olho na porta. Fogg começa a explicar quem são as pessoas no bar enquanto aponta para elas. Mas em nenhum momento essas mesmas pessoas vão tirar a satisfação quanto ao porquê estão sendo apontadas. Eu desafio você a fazer a mesma coisa e venha aqui me contar se fica por isso mesmo. E eu quero acreditar no que você está fazendo. Eu quero mesmo. Mas isso? Para de show. Quando ele quase matou o cara ali, tu ajudou a levar e amarrar o corpo no teto do prédio. Se tu ainda está aí é porque está afim de ajudar um sujeito completamente questionável sim. Que diabos ela aceitou isso? Mandava um cara torturar em outro lugar. Aguenta aí filho, qual é a pressa? Acho que é meu pai. Caramba, rei, o garoto é cego. Absurdo isso. Falamos os flashbacks anteriormente, agora é hora de apresentar outro grande amigo dos grandes roteiros cinematográficos. O clichê da morte no beco, porque as pessoas ainda insistem em andar por esse local que a morte cravou a foice. Só pode ser burrice. Sem contar também o outro clichê do herói motivado pela perda de alguém que ele ama, buscando justiça no futuro para que ninguém sinta o que ele sentiu. Mais um grande aliado, o clichê da arma que emperra em um momento crítico. Matt dispensa um convite para tomar café. Não consigo imaginar uma explicação para ele não ter tratado esse sangramento. Tudo bem que naquela cena ele estava vestido e ainda tinha que fazer uma missão, mas nesse momento ele está livre. Nada impede ele de ir a um hospital. E não é como se ele tivesse que ficar internado e ter que inventar uma desculpa aos colegas. Mas estamos nos Estados Unidos, suponho então que ele não quer ficar endividado. Pode retirar o pecado em respeito. Eu expus atividade criminal. Eu não tive nada a ver com essa matéria. Então o arquivo que você retirou ilegalmente das instalações da Union Allied não era o mesmo que o senhor Yuri que se refere aqui? Tá aí uma coisa que eu não entendo. Por que não colocaram chumbinho no café desse cara? E essa conversa foi completamente idiota. Eles estavam uma vez tentando amenizar a situação. Senhorita Page, por favor, eu sei que você encontrou um arquivo provando atividade criminal em nossa empresa. Poderia então, por favor, assinar esse documento para que nós paguemos você para ficar de boca calada? Aseguro a você que não há nada de suspeito aqui, senhorita Page. Eu estive preocupado recentemente com questões de moralidade. De certo e errado. Às vezes o limite entre os dois é uma linha tênue. Às vezes é um borrão. E por vezes é como uma pornografia. Você reconhece quando vê. Sistema Judiciário, uma ouvida quinta série. Cara, basicamente o que Matt disse nesse discurso foi É, meu cliente matou o cara sim. Mas cadê a prova? Não tem, né? E o júri ficou dividido em comoção por quê? Nossa, realmente, ele mandou uma braba aqui. E esse sujeito foi o único que me representou ouvindo esse discurso. Essas questões de bem e mal, por mais importantes que sejam, não tem lugar em um tribunal de justiça. Só os fatos importam. Ah, mas dá pra justificar tanta merda com essa desculpa. Basicamente nesse discurso eu posso desvincular a moral do fato, como se o fato fosse independente da moral. Soca de esquema esse sofista. Existe uma antiga brincadeira de criança. Você segura uma folha de papel em branco e pergunta. O que é isso? Por que em filmes o povo acha normal alguém que você nunca viu na vida chegar do nada sem dizer um oi e começar a falar algo que você sequer mostrou querer conversar sobre? As pessoas sempre me perguntam como podemos cobrar tanto pelo equivalente a graduações de branco. Eu digo que não se trata do nome do artista ou da habilidade necessária, nem mesmo da própria arte. Só o que importa é como ela o faz se sentir. Hã? Se for assim eu faço um desenho aqui no meu caderno sublimando o que eu sinto. Você não respondeu a pergunta. Existe uma explicação artística pra isso. Existe uma técnica. Não é o caguei branco aqui, ó. 10 mil só pra olhar. Apresentamos aos nossos telespectadores mais um ensinamento da escola Batman da vida. O herói que se preocupa em não ser um assassino, mas deixa os seus inimigos em um coma grave. Suspense barato. O romance desses dois é um pé no saco. Pelo amor de Deus, alguém pula isso. Essa mulher sai com o cara sabendo que ele é completamente misterioso e vive cercado por guardas. E mesmo depois do encontro ser interrompido por um maluco com ferimentos e ela ser obrigada a se retirar, ainda assim ela se mantém firme saindo com ele. E ainda por cima, depois de ele deixar entendido que ele é envolvido com coisas ilegais, jeez. E essa daí é outra que eu não entendo. Não bastou ser capturada, ela ainda continua se envolvendo com esse cara. Pega uma passagem e vai embora, menina. Vai ter que refazer esse curso de direita aí, irmão. E esse vídeo é uma recomendação do quadro original Everything Wrong With do canal Cinema Cinso. Você pode conhecer o canal original dos pecados pelo link na descrição, assim como suas variações que contam sobre séries, jogos e até músicas. Vamos lá.